Durante a cerimônia de posse, o novo ministro Raul Jungmann defendeu um sistema unificado de segurança pública no país. Esse ato de coragem e determinação do Sr. Presidente da República de criar esse ministério não tem volta, não tem volta. Não acredito que qualquer que seja, quem nos governe amanhã, que volte atrás nesse ato, presidente, de criação desse ministério. Porque ele, sem sombra de dúvida, ainda que curto, será intenso. Jungmann deixa o Ministério da Defesa para assumir o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Segundo ele, a criação do ministério tem o objetivo de integrar ações com estados e municípios. A União precisa ampliar suas responsabilidades e coordenar e promover a integração entre os entes federativos. estados e municípios. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que cinco. Como aqui dito, coordenar os entes federados. Coordenar e integrá-los dentro de uma política, efetivamente, de segurança pública, cidadã e nacional. Combater duramente, enfatizo duramente, o crime organizado. Mas, sem jamais desconsiderar a lei e os direitos humanos. O Ministério Extraordinário de Segurança Pública, criado por meio de medida provisória, vai coordenar a integração de todos os serviços de segurança pública no país, assumindo a maior parte das ações federais em segurança. Passam a ser vinculados ao novo ministério, à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Não basta botar a polícia presencialmente, quer dizer, um policial na rua, etc. É preciso, nos dias atuais, em face, até convenhamos, do avanço tecnológico, que o banditismo soube aproveitar, é preciso ter sistemas de inteligência, detectores que detectem essa movimentação daqueles que traficam, daqueles que causam os maiores problemas para a nacionalidade brasileira. E hoje, nós estamos, precisamente, com este ministério, buscando fazer, repito, essa integração. A cerimônia lotou o Salão Oeste do Palácio do Planalto. Estiveram presentes ministros de Estado, parlamentares e convidados. Temer destacou a capacidade de diálogo do ministro Raul Jungmann e disse que, a partir de agora, ele passará a administrar uma parte sensível da vida dos brasileiros. O presidente aproveitou ainda para pedir à população que se engaje no combate à violência. Eu aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, mas, se souber alguma coisa, o Disque Denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira na União Federal.